Toda vez eu sou trollado na ilha, toda vez os caras me trollam, tá ligado? Isso aí dessa página. Dessa vez foi isso. Os caras postaram uma foto, minha com dois moleques. Provavelmente esse aqui deve ser o molequim. É o famoso do Bot Confia. Parceiros meus. E falaram pra eu olhar os comentários. Aí tá aqui. O pai do cara falando. Filho, já ia ficar bravo, achei que era o Justin Bieber. Vai dar merda. Vai dar merda aí, suda nisso daí. Vai dar muita merda. Eu tenho mana. Fudeu. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus! Meu Deus! Warf! É o Bet do AFK! Olha o Bet do AFK! Eu vou dar pau a Walker, mano. Eu vou dar pau a Walker. Cuidado. Brinks, 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 brinks. Murder click! Brinks, 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 brinks. Oh, 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 oh. Esse aqui é o Minion parceiro meu, tá ligado, Minion? O nome dele é trabalho, tá ligado? É seu pet, mano? Sim, ele é parceiro. Eu vou levar ele pra conhecer os outros arredores aqui. Vem, é Minion, eu trabalho. Vem, é Minion, eu trabalho. Esse aqui. Vem cá, vem cá. Esse aqui é o Pit do Red. Esse aqui é onde tem um baleco muito monstruoso, venha trabalho, venha trabalho que eu vou te levar ao lugar sombrio das cavernas, onde tem o golem, venha meu parça, venha, aqui temos o golem meu parça, todos os goles, vem cá, venha trabalho, venha, venha trabalho, venha, vou te mostrar agora onde tem as periquitas, oi, oi, aqui, essas aqui são as periquitas, elas também são muito famosas aqui no Summoner's Rift, chamam de pupilo do Summoner's Rift, vem aqui aparecer, ih maluco, 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 eu matei meu pet agora de tão puto que eu fiquei com meu time, reporta meu time aí, time troll do caralho, mano, será que você volta pra Diogo? Eu tô, tô no jogo, mano, você nunca sai do jogo, nunca saiu? Ah, você que quitou, sei lá, da despectadora, oxê? Nossa, se você quiser eu quito, velho, aí eu saio do jogo, você não tem bola, você nunca quito Eu quitoi da última vez, você lembra? Você não quitou, cara, se quitou e reconectou na hora, cara, você é muito cagado, cara Ai, cara, aposto 10 dólares que você não quito Você também não tem bola pra quitar, você não tem bola pra quitar nunca, velho Aposto 10 dólares que eu quito, já, já Que que é? Aposto o que? 10 dólares 10 dólares? 5 dólares eu aposto, 5 5? Que eu quito? Sim Aposta sério? Sim, mas não pode voltar mais pro jogo, se tem que quitar eu nunca mais voltar Ok Terei que dar Luta, 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 luta Luta, 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 luta Nossa, você vai ficar aí no jogo, mano Ah, tô todo fudido já, mano Já tô todo fudido, o cara flexiona a minha cara O cara vai atacar o... A gente vai dar uma de novo, né? A gente vai dar uma parte red, gente Fica só mal, gente Fica mal, gente Fica mal, gente Fica mal, gente Fica mal Fica mal Deu, 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 deu Deu, deu, deuzem Deu, 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 deu Deu, 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 deu Sua xi xiii Ó, ai meu parque J'yó외 Eu já dei um X-Pack Eu já dei um X-Pack Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus